Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, por aqui está tudo bem também. Já tá de noite, é seis e pouco, já o palestra já está aqui, acabou de adentrar aqui o recinto, ele é pontual, seis horas em ponto ele entra. São seis e doze, ele já tá um momento aqui, ele já derrubou umas caixas no chão e já começou. Até destruí um pedaço da caixa. Eu nem ia gravar vídeo hoje, porque falei, não, hoje eu vou tirar o dia pra fazer minhas encomendas, tô aqui, né? Tô até falando com vocês, vou continuar dando, produzindo, e eu preciso tirar, assim, um, dois dias da semana sem vídeo pra me dedicar a fazer, senão eu começo a me atrasar muito, porque o YouTube, ele ocupa muito do meu tempo, né? A casa, todas as coisas outras que eu tenho que fazer, a hora que eu começo mesmo a produzir, é a hora que eu já não tenho mais nada disso, né? Pra não ter que ficar parando toda hora. E aí, se bobear, tipo, cinco horas da tarde é a hora que eu começo a produzir, e eu tô começando a me atrasar um pouco com as encomendas, sabe? Aí, hoje eu tirei, eu já tô, tô tarde toda aqui fazendo. E é tão demorado que eu comecei essa peça ontem e ainda não terminei. Acho que eu vou terminar ela hoje. Aquele suporte de bolsos, sabe? É uma mesma encomenda. Ela pediu um suporte imperial, uma lamparina, opa, ó o milhante ali, ó, ó lá. Uma lamparina mostarda, daquela de colocar a vela dentro, e também o suporte de bolso. Essa cor, essa cor aqui que é bem legal, que é a cor ferrugem. Porque essa cor, ela, ela não suja, né? Quer dizer, não aparece sujeira. O pessoal me perguntou até hoje no Instagram, tá me respondendo um comentário, a pessoa pediu pra eu falar como é que lava peça de macramê, o que que eu faço com peças grandes, tudo, né? Pra proteger. E essa cor é uma cor legal porque, assim, ela não é igual cru, né? Não aparece sujeira. Se dá pra lavar o macramê, então vamos lá. Peça grande, cúpula de abajur, peça, esse tipo de peça, o legal é impermeabilizar, tá? Tem aquele produto da Scott Bright, o 3D, que você passa, mesmo que passe em sofá pra impermeabilizar, sofá, estofado, é legal você passar nessas peças. Porque vai proteger de grudar pó, até de entrar sujeira e tal. Na máquina, nenhuma peça você coloca, nenhuma peça, assim, pequena, por causa da franja. Ela vai virar uma maçaroca, aquela franja lá, você não vai conseguir depois soltar, vai ficar bem feia a peça. Dá pra lavar na mão, eu lavo algumas peças na mão. Eu tenho um jogo americano que eu fiz, na cor cru. Eu já lavei diversas vezes, mas eu deixo num balde, com sabão em pó, deixo de molho, aí eu dou uma esfregadinha e deixo secando no varal, pingando, demora pra secar. Desculpa. Porque é barbante, né? Ele demora mais pra secar, como peça de crochê também, que demora mais pra secar. Mas tem que lavar na mão e ela fica perfeita. Agora, por exemplo, uma cúpula, que tem uma estrutura, tem vários aros e tal, aí já completa. Aí, então, tem que impermeabilizar esse tipo de peça, né? Pra evitar de sujar. E é claro, você vai deixar num lugar que não vai ficar... É... Vai ficar pendurado, você não vai ficar pondo a mão, não vai sujar. Vai sujar com o tempo. Mas estando impermeabilizado, protege, tá bom? Então, de vez em quando aparecem essas perguntas, principalmente quando eu coloco peça crua, assim, as pessoas têm um pouco de receio pela sujeira, mas é só impermeabilizar. E essa cor aqui é legal, tem feito muita peça nessa cor, porque ela já é uma cor, além de ser super bonita, que eu acho ela bem bacana, é uma cor de sujeira, né? Então, e dá pra impermeabilizar. Essa peça aqui, por exemplo, você pode lavar na mão, só que aí você deixa a parte da madeirinha pra fora, né? Essa parte aqui você não vai molhar. Mas e deixa pendurado, assim... Pelo menos tem que lavar na mão, porque é uma peça delicada. Trabalho manual, né? Essa é uma peça... A trama não solta por nada, porque é uma trama super forte. Isso aqui não solta por nada. Não é por isso aqui, não. É pela franja. E todas as peças de macramê tem franja. Então, é pela franja. E essa cor aqui, nós todos adorando trabalhar com ela. Tá saindo bastante. A mostarda também, cru também, né? A cru, eu acho que é a que mais sai. Então, eu queria comentar isso, que ela pediu pra eu comentar no vídeo. E eu comentei. E eu também vim pra agradecer um monte de... Eu tava respondendo nos comentários, um monte de comentário de vocês me ajudando em relação à máquina de costura. Que tava... Não tava correndo. O que que acontece? Eu travei e pus pro lado. Eu vi no tutorial. Eu assisti uns dois vídeos. Eu coloquei pro lado. O negócio... O pininho, ele gira. A bobina dá uma girada e trava. Dá uma girada e trava. Mas por quê? Porque o fio não tá correndo direito naquela... Naquele carretel grande. Aí eu cismei que era o carretel porque era grande. Aí tiveram uns 20 comentários do pessoal falando assim, não, você coloca o carretel atrás da máquina, dentro de um pote de vidro. Dê-se de conserva pra ele não sair voando. Por aí, o fio vai correr melhor. Então, quando eu for costurar de novo, que eu espero ser em breve, que eu já tô cheio de ideia na minha cabeça, não é hora de mexer de novo com a máquina. Não, naquele dia mesmo, depois que eu pare, que eu fiz a cortina, eu tava empolgada, né? Eu tenho uma cortina na minha... No meu quarto e no do meu filho que é armário de openaria. Eu coloquei varão com cortina. Essas cortinas que você já compra pronta, elas têm uma medida X. Ficou muito grande porque ali é mais baixa. Aí eu cortei e não fiz o acabamento. Tô meio desfiado. Já tá um tempo isso que eu tô enrolando pra fazer, né? Fui lá, já cortei, já ficou bonitinho. Aquela almofada que eu mostrei pra vocês que a Jessy me deu, né? Que é um cetim. É uma ceda, um cetim. Ela deu uma rasgada. Eu consertei. Já tá lá na minha sala. Então eu consertei as coisas que tinham por aí pra consertar. E é legal, né? Porque se é que você... Eu tava com... Engasguei com o negócio. Peraí, deixa eu tomar uma água. Eu tava enrolando pra fazer isso já faz um tempo, sabe? E eu não gosto de deixar a coisa enrolando. Já tirei um monte de coisa da minha frente. E... Então muito obrigada a todo mundo que me ajudou falando e, ó... Todo mundo falou a mesma coisa. Coloca o cartão dentro do negócio. É costureira, né? Falando com a amador que quer ser metida a costureira. Então da próxima vez eu vou filmar pra você. Tô cheia de ideia. E... Também a Heloísa que além dela... Ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Além dela me ajudar com a máquina que ela ainda se dispôs a me colocar um vídeo lá e tudo. Isso é tão... Eu fico tão sem graça porque eu falei não precisa. deixa que eu vejo. Você vai ocupar o teu tempo com isso. Mas não. Ela colocou e também em relação ao Guru. Ela falou... Eu comentei no vídeo de ontem, acho, né? Que ele tá com aquela descamação que eu já fiz raspagem de pele. Já fez pra fungo. Fez a cultura. Até tinha um comentário, né? Se eu tinha feito a cultura. Fez. Deu negativo pra tudo. E continua. E agora tá em volta dos olhos e tal. Até aconteceu uma outra coisa aqui agora que até veio veterinária aqui. Ela falou do permanganato de potássio. Na hora que ela falou eu lembrei desse nome. Eu não sei se minha mãe já usou pra alguma coisa ou eu usei. Usado pra catapora. Sabe? Pra secar as bolinhas de catapora. Usado pra secativo de pele. E aí eu fui atrás. Fui nas farmácias grandes aqui. Não tem. Tipo, droga raio, drogaria São Paulo. Não tem. Meu filho tava em Santos. Eu falei, Pedro, deixa o que você acha aí nas farmácias aí. Também não tinha nessas grandes, né? Tá sombra, né? Porque já tá de noite. Não tinha. Aí na farmácia lá do Pedro falou, vai na farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação. Também não tem. Falou, tem só vende farmácia pequena. Sabe essas farmácias sem ser grande rede? Liguei pras farmácias pequenas assim na minha cidade. Uma falou que vai chegar. Então, tô esperando chegar. É super barato. É cinco reais. Vem dez. Acho que é sachê, né? Porque é pra dar banho. O guru não dá pra dar banho todo dia. Mas todo dia eu vou molhar ali aquela área afetada e vou passar o produto. Mas nesse meio tempo, vou ter que continuar o assunto do guru. Tocou. Ele tá aqui. O guru não anda. Ele anda bem com dor e tudo, né? Hoje ele tava chorando. Sabe um choraminguzinho assim? Eu falei, tá com mais dor hoje. Eu dei um remédio pra dor. Eu fui levantar aqui agora. Eu olhei pra ele. Um lado, o olho assim, ó. Praticamente fechado. Não foi do nada. Super inchado. Chamei o Pedro. Falei, Pedro, olha isso aqui. É impressão minha ou eu vou tá inchado? Como ele é peludo, né? A gente às vezes não identifica. Ele falou, não, mãe. Tá inchado. Aí já liguei correndo pro veterinário. Ele veio aqui. Na hora eu pensei, eu acho que é algum que tá com muita abelha aqui. Porque nessa época, elas aparecem. Mas tá com muita abelha. Nesse dia, elas até me mordeu na mão aqui. Doeu pra caramba. Você vai ver que é uma abelha. Ou dente. Porque é bem aqui, né? Mas deixa eu chamar. Ele veio. Já veio com injeção. Olhou e falou assim, não. Não é dente. Nem é picada de mosquito. É alguma outra coisa que tá dando esse abscesso aqui nele. Se ele não desinchar até amanhã, porque ele tomou injeções agora. Se ele não desinchar até amanhã, vai ter que fazer um raio-x pra ver o que que ele tem. O muru desse mesmo lado, não sei se foi ano passado, se foi faz dois anos já. Apareceu um tumor aqui. Mas meio que aqui atrás dos olhos, sabe? Tem toco anti-inflamatório e tal. Só aumentava, só aumentava. Mas ele operou. E tava bem aqui pra dentro. Tava aqui vindo pra cá. Mas ele falou assim, ó, limpei tudo que eu pude, né? Que eu consegui ver. Aí eu fiquei pensando nisso. Amanhã, se não desinchar, vou ter que fazer o raio-x, né? E ver o que que ele tem. Aí eu aproveitei e falei assim, olha, do permaganato de potássio. Ele falou, ó, pode ajudar, porque seca realmente. Só que é muito simétrico. É dos dois lados iguaizinhos. E agora tá ao redor dos dois olhos. Ele tá quase sem pelo. Eu até vou colocar um trechinho que eu filmei ele. O inchaço e também a perda de pelo. Vou colocar... Vou colocar agora. Vou até dar uma pausada no vídeo, porque na hora de editar fica mais fácil. Senão eu não consigo cortar exatamente no mesmo momento. Então eu vou pausar agora, eu vou mostrar. Aí eu volto, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É só aqui. Aqui e do outro lado. E ao redor dos olhos. E agora eu fui olhar o Guru. Eu tava mexendo com ele. Peraí, Guru. Tá vendo que tá inchada a cara dele? Aqui, ó. Uma bola. Chamei o doutor Sérgio agora. Ei, Guru. Olha só como ele perdeu pelo aqui. De repente. Eu não sei mais o que fazer com o Guru. Vamos ver. Ver se eu acho esse permanganato aí. O que é isso agora, Guru? Não sei se é dente. Eu não sei o que é. Bela, deixa eu ver o Guru, por favor. É sério. Agora vem todo mundo. Vocês viram? Então, tá inchado e ele tá com isso aqui. Ele falou assim, olha, isso aqui tá parecendo um problema hormonal. Eu falei, mas lembra que você fez todos os exames, né? Ele falou assim, fiz, mas eu não peguei a parte hormonal. É um exame diferente. É chatinho o exame. Não é igual desse, só de tirar sangue e tal. Eu tenho que marcar com o laboratório. O laboratório tem que ir lá. É um rolê diferente. Então, vamos ver de fazer isso semana que vem. Mas, independentemente disso, eu vou passando o permanganato pra ir secando. Então, o Guru tá com problema de próstata. Ele tá tomando tanto remédio, tanto remédio. Eu até tava falando com o veterinário. Eu falei assim, ah, ele falou, ah, é difícil ficar velho, assim, né? E o Guru, o Guru, parece que tá tudo concentrado nele, sabe? Os outros, graças a Deus, não tem nada, assim. Eu falei, ah, xerri tem massa tosse e tal, mas nada grave. Eles estão bem. Mas, concentrou tudo nele. Ele tá com muita coisa. Ele tá com muita coisa. Dá uma dó. Ele tava choramingando aqui. Eu tava fazendo as peças. Eu achando que ele tava com dor por causa da problema dele das prazinhas, né? Enfim, aí agora vamos ver como é que ele vai tá amanhã. E amanhã é sábado. Aqui é tudo mais difícil. Se eu precisar fazer um raio-x, eu vou ter que ir em outro veterinário. Porque ele já falou que ele não tem na clínica dele. Ele chama uma pessoa que vai lá, né? Mas amanhã não vai dar. Ah, então eu vou ter que ir em outra clínica aqui que tem todas as... Faz todos esses exames de imagem, ressonância, tudo que eu preciso. Então, aí eu vou ter que ir em outra clínica. Vamos ver. Enfim. Obrigada. Então, eu tava respondendo os comentários, mas como eu demorei dois dias pra responder esses comentários, quanto eu não tive tempo, fica... Eu gosto de falar assim, né? Parece, não sei, vocês leem. Fica uma coisa estranha. Então, eu queria agradecer todo mundo que se dispôs a me ajudar com a máquina, com o guru. Também alguém comentou sobre a violeta genciana. Eu tenho violeta genciana aqui. Ela é boa também pra isso. Eu já tinha pensado nela, né? Ela é roxinha. Até aquela que a gente coloca no... Vem daquele produto de cabelo pra clarear, pra matizar o cabelo, pra ele ficar roxo. Eu tenho aí. Então, a gente vai tentando de tudo. Porque remédio de farmácia, ele já usou o que vocês puderem imaginar e mais um pouco. Então, falando em cabelo, teve outro comentário da Xiomara. A Xiomara falou assim, né? Porque você não deixa teu cabelo da cor natural? Xiomara, você acredita que eu tava pensando nisso? Tá me irritando tanto esse meu cabelo. Não que eu me olho no espelho. Eu me olho no espelho só pra... Quando eu vou escovar o dente, quando eu vou passar esses... Esses troços assim na cara. Mas na hora que eu edito o vídeo, eu tô vendo o quanto que o meu cabelo tá uma palhaçada. Nossa, meu cabelo tá uma palhaçada. Tá ridículo. Tá precisando... É que agora a luz tá aqui diferente, né? Quando vem a luz diferente, vocês... Bom, você já deve ter isso, né? Tô precisando fazer a raiz. Só que daí eu penso em fazer a raiz. Eu penso que meu cabelo vai ficar dessa cor por um bom tempo. Né? Eu não consigo chegar... Até chegar na cor que eu quero, ele já tá crescendo de novo. Vai ficar com aquela cara, aquela coisa horrorosa. E outra. Eu tô deixando ele crescer. Então, ele tá completamente estranho. Olha só. Tá crescendo aqui. Eu já não gosto disso aqui. Eu gostava quando ele era bem curtinho aqui. Então... Mas pelo menos tá ficando atrás da orelha. E eu tô sempre titiária. Tá sempre presa, né? Agora, olha esse ninho de pombo. Olha isso aqui. Que coisa ridícula. Porque eu só tenho tinta aqui. Eu pinto mal e portamente, né? Que vocês já viram. Aqui eu não tenho tinta aqui do lado. Aqui é meu cabelo. Porque eu entrava com a máquina aqui e tosava bem baixinho assim, ó. Aqui é meu cabelo. É esse loiro escuro, acinzentado. Essa cor de pombo quando foge aqui. Essa maravilha da natureza. E aqui eu não tenho cabelo branco. Aqui eu não tenho. Aqui na frente muito pouco. Onde eu tenho aqui, ó. Concentração de cabelo branco é aqui. Então é aquela maravilha, né? Eu vou ter que tingir. Mesmo porque ele tá curto, né? Pra eu igualar. Aí, então. Eu não faço luzes. Como vocês podem ver, só tá com tinta aqui, ó. Enquanto ele tá curto, até tem um sentido. Porque ele cai aqui em cima e tal. Mas agora que eu tô querendo deixar ele crescer um pouco. Eu vou ter que tingir aqui também, né? Porque não tem nada. Já não tem nada a ver assim, eu sei. Mas com ele um pouco mais comprido, vai ficar mais sem nada a ver, né? Eu vou ter que... E não que eu vou deixar ele comprido. E nem que ele... Ele também nem quer. Nem que eu queira. Ele não cresce. E também eu não fico bem. Eu tenho paciência. Um pouco mais comprido. Pra ele ter um movimento. Pra conseguir jogar ele um pouco mais. Mas com um corte, né? Não desse jeito. Esse aqui tá puro beissola. Aqui, ó. Podre beissola. Tá horrível. Mas... Vamos supor. Esse cabelo aqui. Se eu escurecer, deixar ele mais ou menos na minha cor da natural, eu não consigo chegar, né? Porque ele tá descolorido e também a minha cor não tem tinta dessa cor. Eu vou ter que passar um castanho claro. Por quê? Porque meu cabelo tá muito descolorido. Ele precisa passar uma cor mais escura do que o meu cabelo mesmo. Por causa disso, né? Senão ele logo vai ficar loiro. Ô, palestra! Tá aqui, tá aprontando. É todo dia essa palhaçada. É... Mas se ele ficar de uma cor só, até a aparência dele, esteticamente, fica uma coisa. Parece que ele tem um corte. E eu acho que ele vai ficar um pouco mais harmônico. Ele tá... Ele tá ridículo. Meu cabelo tá horrível. Eu fico olhando, falando, meu, como é que eu tenho coragem de... Olha isso aqui, ó. Tá sem corte. Mas se ele ficar uma cor só, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aí eu tô aparecendo aqui pra falar que talvez eu tenha essa ideia de jirico. E eu quero que vocês escrevam aqui no comentário e apoiem a minha ideia de jirico, vai. Fala, não, escurece. Eu sei que eu fico melhor loira. Eu sei que eu fico. Eu já tive cabelo mais escuro na época da... Que a gente podia sair de casa. Tava tudo fechado. Eu sempre fiz luzes na cabeleireira. Tava tudo fechado. Eu falei, o que eu faço agora? Eu não era metida como era hoje. Falei, ah, eu vou escurecer esse cabelo, né? Eu escureci. E ficou... E minha sobrancelha é escura. Não é que fica estranho em mim. Fica normal. Minha cabela... Minha sobrancelha é escura. Naturalmente. Mas eu fico melhor com ele loiro. Aí, tal. Aí, acabou. Falei assim, ah, quero voltar a ser loira. Fui na cabeleireira. Abriu tudo de novo. Ela falou assim, não. Você passou tinta escura assim. Não tem. Não dá pra clarear a tinta. Não dá pra clarear. Falei, ah, mas vai, por favor. Ela falou assim, não. Você vai perder. Vai cair todo o teu cabelo. Eu não vou fazer isso. Falei, ah, você não vai fazer, mas eu vou. E eu fiz. Meu cabelo tava aqui. Por isso que quando eu comecei o canal, meu cabelo tava bem curto. Porque eu tive que cortar ele curto. Porque ele apodreceu. Realmente, aconteceu o que ela falou. Só que ela não ia querer correr esse risco, né? Ela não sabia que eu não tô nem aí pro meu cabelo ficar curto. Aí, eu fui lá e cortei. E... Aí, que eu comecei a voltar pro loiro. Então, eu tô só pensando nisso. Falei, depois eu me arrependo. Aí, pra voltar pro loiro, vai ser aquele terrengue de novo, né? Mas eu não sei. Eu tô... Tá feio. Tá feio. Vocês podem escrever aqui embaixo. Tá feio. Tá feio. Vai, por favor. Pra eu fazer isso. Ô, palestra. Então, é isso. Papo de cabelo. Tinha mais um outro negócio? Ah. Eu gosto muito de óleo essencial. Não tenho muitos. Porque eu também não vejo necessidade de ter muitos. O que que eu tenho? Lavanda, porque eu gosto do cheiro. Eu amo o cheiro de lavanda. Eu durmo com... Eu tenho um aromatizador do lado da minha cama. Eu gosto de dormir com aquele cheirinho. Eu acho que dá uma relaxada. O hortelã pimenta também, pra minha parte respiratória. Como de manhã, que minha nariz tá muito entupida. Eu coloco aqui um pouco. Eu sei que não pode pôr na pele, mas eu ponho por conta de risco. Abre um pouco as minhas vias respiratórias. Eu respiro melhor. Meu nariz desentope. Melaleuca, que eu utilizo nos meus produtos. Principalmente no meu restaurante. Meu desodorante natural, que eu faço com leite de magnésia, né? E eu coloco, porque ele é antisséptico. E... É, são esses três que eu sempre tenho. Esses três eu sempre tenho. Eu comprei agora de erva baleeira, né? Que eu coloco pra dor e tal. Mas é um outro tipo de uso. Mas esses três eu sempre tenho. E aí, quando eu vou comprar, eu entro lá no mercado. Olha, óleo essencial de lavanda. Eu acho que eles passam por alguma regulamentação, né? Porque tá escrito, se você ler lá, 100%. Lavanda, eu pego que tem preço melhor e tal. É da Via Aroma. E eu gosto bastante dessa marca. Todos os meus... Deixa o teu negócio. São da Via Aroma e tal. E... Não ingiro. Tem que ter um uso de óleos essenciais. Eu sei que as pessoas ingerem, né? Enfim, eu compro esse. Tem várias marcas de óleo. E com diversos preços, né? Já comprei de outras marcas. Tem a... Ah, não vou lembrar o nome. Enfim, tá? Tem uma marca que ela é meio que a grife dos óleos essenciais. Que ela tem o nome de um elemento. Tem o ar, fogo, água e essa marca. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu nunca comprei nada deles porque, assim, é uma diferença de preço muito grande. Dizem que é porque são... Vem de plantas orgânicas, a plantação é diferente, a colher. Tem toda uma coisa por trás que justifica esse valor mais alto, né? Isso é o que o pessoal fala e tudo. E uma vez eu acho que eu quis... Eu me interessei até em comprar. Eu não sei. Eu sei que eu fui xeretar. Fui xeretar. Aí você tem que fazer cadastro. Você não é assim que você põe assim na internet. Ah, quero comprar um óleo essencial dessa marca. E você já paga. Você tem que fazer cadastro. Tem uma burocracia ali, né? Aí eu acabei desistindo porque eu achei que dificultou muito a minha vida. Também era mais caro. É só essa bacharetada. E tem muitas pessoas que trabalham com isso. E eu vejo pessoas até aqui que tem canal no YouTube. Às vezes tinha canal de vlog, de culinária, tudo. E tá partindo pra vender esses óleos, né? Muita gente. Muita gente que eu sigo, assim, que tá começando a vender esses óleos. Vamos palestra. Até minha filha, outro dia, eu tava falando com ela sobre óleo essencial. Porque ela também gosta de aromatizadores. Xeret negócio de cheirinho, né? Ela falou assim, mãe, por que você não vende essa marca? Falei assim, ah, não. Não sei. Pra eu vender, eu preciso entender de todos. Eu vejo que eles fazem até uns blends, umas coisas assim. Eu não tenho paciência pra isso. Eu também não... Já chega o macramê. Já é muita coisa. Eu não dou conta. Ela falou, não, porque tem uma amiga minha que trabalha com a mesma área que ela, né? Que não tem nada a ver com isso. Tá vendendo e tá ganhando, fazendo uma grana legal, vendendo. Falei, ah, que bacana. Falei assim, mas ela vende aonde? Falei, ah, o pessoal que trabalha e tal. Falei, mas ela tem algum curso sobre isso? Ela fala, não, ela só vende. Enfim. Tem várias pessoas que estão trabalhando e estão vendendo, né? Inclusive aqui no YouTube. Só que eu vejo que não é que vende o produto. Você ter equipe, ter um negócio assim de equipe, né? Eu nunca entendi muito bem isso. Nunca entendi, mas também nunca fui muito afim. Eu sigo uma moça que tava falando que tava tendo um disque-me-disque em relação a isso. Aí, eu sou cheireta curiosa. Palestra! Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com a palestra. É o quilute, tá? Todo dia é isso aí. Ele cismou com as caixas. Ainda bem que as caixas e não é com o resto das coisas. Essas são as caixas. Ele taca tudo pro chão. Agora ele tá com uma sacola. Onde você vai com essa sacola? Olha lá. É tudo pro chão. Não é fácil. Voltando ao assunto. Tá batendo um disque-me-disque em relação. Vocês tão sabendo disso? Eu vou focar. Aí, eu fui querer saber, né? Eu falei, mas... Você tá vendo, né? Fui lá querer saber o que tá acontecendo. Aí, escutei um lado. Daqui, começou, né? Falar de algumas coisas disso. Escutei tudo lá. Ela fez alguns vídeos lá na rede vizinha. Vi. Aí, eu escuto. Falei, não. Quero escutar outra opinião, né? Aí, escutei a opinião da empresa. Eu tô confusa. Vocês podem me explicar o que tá acontecendo? Mas, eu tô curiosa. Eu tô confusa, mas eu tô curiosa. Tô querendo saber o que tá acontecendo. Eu escuto o que a moça fala. Eu vejo muito nexo naquilo. Aí, eu escuto a empresa. Também fala algumas coisas. Gente, tem polêmica pra tudo hoje, né? Até pra olho essencial. Tá difícil viver. Até o mero olho essencial. A gente não sabe o que a gente faz. Eu vi uma vez o vídeo do Chico Abelha. Um dos vídeos dele, mas já tem mais de um ano. Ele foi visitar um casal, até, de duas mulheres. Elas têm um lugar muito bonito. E elas têm hospedaria lá nas casas, assim. Muito bacana. Tipo, as casas de campo, assim. E elas têm plantação de lavanda. E aí, ela... Uma delas é bem entendida. Acho que ela era uma terapeuta. Ela é estudada nesse assunto. Ela montou um laboratório pra fazer o óleo essencial de lavanda. E eu achei tão bacana. Até na época que eu quis comprar delas, mas não tava ainda fornecendo pra vender. Acabei até esquecendo. Agora que eu tava falando de óleo essencial, eu lembrei desse vídeo. Porque é uma coisa caseira. Ela contou a história dela, né? O propósito dela. Eu gosto de... Esse tipo de coisa me atrai. Eu sei... Eu sei a história da pessoa que tá fabricando. E aí, ela mostrou tudo. O investimento dela. Agora ele pegou a caixa do corrente. Putz, isso que... Daqui a pouco tá tudo no chão. É um pequeno produtor. E ela tava fazendo tudo bonitinho. Tudo direitinho, sabe? Tem bacana. Tudo tem... Diz que me diz. Tudo tem... Caiu. Confusão, né? Não tá fácil. Na vida tá difícil. Você vai comprar um mero óleo essencial de confusão atrás. E eu não tô falando assim se um tá certo ou tá errado. Eu só fui querer xeretar a fofoca do mundo. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil. Mas isso também me chamou a atenção, assim. Muitas blogueiras, o pessoal, entrar nessa. Isso sempre me deu muita curiosidade. Enfim, mudando de novo pra pato pra ganso, vocês viram, né? Que o Faustão, ele fez um transplante de coração. E o moço que doou é aqui da minha cidade, é de Mongaguá. Nino novo, 35 anos. Teve uma morte súbita, né? Pelo que eu vi. E a família teve esse ato de coragem, de caridade, de doar os órgãos. Não só o coração, como todos os órgãos. Que é um menino novo, né? Vai córnea, vai rins. Bastante pessoas conseguiram se beneficiar e prolongar a vida delas. Vai ver o palestra. Com esse ato, né? E que é uma hora tão difícil. Principalmente uma morte súbita, assim. Que ninguém tá esperando de uma pessoa nova. Você ter esse desprendimento, essa coragem. E essa caridade. De ajudar alguém que tá precisando. Há também uma polêmica atrás disso. Eu não sei. Eu não vou nem falar nada. Porque eu não entendo nada disso. Eu, Evelyn, eu quero acreditar que isso não tenha acontecido. Que não tenha passado na frente de ninguém. Eu escutei pessoas falando que não tem como. Aí, outros já falam que sim. Ficam tudo. Tem sempre os dois lados. Eu quero acreditar que não. Que isso não tenha acontecido, né? Porque ninguém é melhor que ninguém. Mas, se porventura aconteceu. Quem sabe de tudo é quem tá lá em cima, né? E comanda. E vê tudo que a gente faz, né? Tanto de bom, quanto de ruim. Mas, eu acredito que não. Eu acredito que não. E que... É... Isso incentive, né? Outras pessoas. Porque se acontecer com uma pessoa que é famosa, né? Pra pensar nisso, na doação de órgão, né? Eu acho bem importante. É bem importante. Porque... Aquilo vai se decompor embaixo da terra, né? A pessoa já não está mais ali. Você pode dar uma chance de vida pra outra pessoa. E ele é aqui da minha cidade. Eu não sabia que ele era da minha cidade. Eu vi, eu acho que foi ontem. Falando que ele era daqui. De novo, né? Mas... Acontece todo dia isso. Então, era isso que eu queria falar. É... Eu queria vir mais pra agradecer. Ô, bagunça. Sem palestra. Maravilha, viu? Preciso trabalhar, fazer minhas peças. Se não, eu começo a conversar aqui com vocês e esqueço da vida. E... Queria mais agradecer. Boa vontade das pessoas. De querer me ajudar e tudo mais. Tá bom? Vou vendo aí. E aí, espero que o Guru fique bem. Que eu já fiquei preocupada agora. Eu vou falando com vocês. Vou dando notícia, tá bom? Obrigada. Uma boa noite. Sexta, né? Até amanhã. Vamos ver. Amanhã, acho que vai ter ao vivo. Eu vou fazer uma live. Vamos voltar de quatro. Quatro e pouco, né? No sábado. Se eu não tiver algum problema. Qualquer coisa, assim. Que não der e tal. Eu aviso antes na comunidade, tá bom? Obrigada. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Me escreve aqui embaixo se vocês acham do meu cabelo. Por favor. Me dá uma coisa, assim. Força pra atingir. Tchau. Boa noite.